O último levantamento da Conab, agora foi o quinto levantamento, mostra que a safra de grãos no Brasil vai continuar crescendo ao redor de 210 milhões de toneladas, maior que a safra anterior de 207 milhões. Então é uma notícia positiva. Hoje nós já sabemos quais foram os impactos de excesso de chuvas, principalmente no sul do Brasil e no centro-oeste. Então já está claro que o fator climático agora não deve afetar tanto. Então tudo indica que nós teremos mais uma safra record. Ano passado foi safra record, este ano teremos uma nova safra record. Isso só traz consequências positivas para o Brasil, sobretudo do lado da exportação e do lado do abastecimento interno.